Eu era feliz, não sabia Pensava que o amor era bom demais E eu sorria todo dia Chupi, chupi, cueca estava a pipocar Pois sou me envolvendo papo de amor Que nua enxerra o hashe rojo O katu ati que la cotuli Daria de tudo para la voltares No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, esse papo de amor já tá mistresar No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, opepecha na mwawo kipwela Malo nalika rikwira kiruku padu Numala mwira kanotru ladu Serekea kea kea, mawania tutoka uthea Pois sou me envolvendo papo de amor Que nua enxerra o hashe rojo O katu ati que la cotuli Daria de tudo para la voltares No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, esse papo de amor já tá mistresar No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, opepecha na mwawo kipwela No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, esse papo de amor já tá mistresar No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, opepecha na mwawo kipwela No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, esse papo de amor já tá mistresar No sapatilha branca, menina amarela No sapatilha branca, opepecha na mwawo kipwela No sapatilha branca, menina amarela 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 No sapatilha branca, menina amarela